Orquídea, como qualquer planta de flor, precisa tomar sol. Nem que sejam alguns minutos do dia. Você vai colocar no sol fraquinho da manhã ou do finzinho da tarde pra garantir que ela fique bonita assim por mais tempo e dê flores de novo. Então deixa o vaso perto de uma janela. Não bate sol na sua casa, gruda o vaso ao vidro da janela. Quanto mais longe da janela, maiores os riscos de a planta morrer.